A França Equinocial pegava do Mucuripe, em Fortaleza, até os confins do Amazonas. Era pelo menos 40% do território do Brasil. Então, quando fala São Luís, a gente reduz. São Luís era a capital. Capital da França Equinocial. Inclusive, tem um mapa, a autoria é minha, com um artista plástico, mostrando São Luís, capital da França Equinocial, todo em francês, publicado em capa de livro na França, na África, de grandes escritores e historiadores da França. Como foi que nasceu o seu interesse por esse tema, Roberto? Isso veio na alma. Isso está na alma. Isso não é explicado assim facilmente. Muita gente fala em karma, questão de karma. Eu não posso entrar muito nessa seara, mas muita gente fala isso. Porque desde sempre que eu tenho essa vocação de estudar francês, de aprender a história da França no Maranhão, porque, diga de passagem, é uma das três histórias mais bonitas do Brasil colonial. A gente tem o Brasil holandês, que foi um período fantástico lá no leste do Brasil, com a capital ali em Recife. Recife não existiria sem os holandeses. Repito, Recife não existiria sem os holandeses. Era só um bairrozinho, uma coisa mínima pertencente a Olinda. A Olinda que era a cidade. E aí, quando os holandeses chegaram, transformaram uma vila de pescador com 40 casas, rodeando uma igrejinha, casa de taipa rodeando uma igrejinha. Os holandeses transformaram na melhor cidade da América. Palavras de Gilberto Freire na obra Sobrados e Mocambos. Quem quiser contestar ele, conteste. Mas realmente foi um show. Primeiro observatório astronômico, primeira sinagoga, primeiro tudo, primeira ponte. Tudo de bom, assim, de primeiro mundo, os holandeses trouxeram para o leste do Brasil. Que não era só Recife. Era desde Natal. Invadiram também em 1524, me corrijam aí, o Recife. Perdão, Salvador, a capital. E aí foi preciso a Espanha, que já estava no período da União Ibérica, 1624. Estava no período da União Ibérica. A Espanha começou a juntar gente de toda parte do mundo. Começou a juntar gente das ilhas da África, alguns da Europa e do Brasil, para tentar expulsar os holandeses. Aí juntaram, se não me engano, 26 mil pessoas. Que era um mundaréu de gente. E conseguiram expulsar os holandeses de Salvador. Não fosse isso, a gente estava conversando hoje aqui, provavelmente em holandês. Não fosse isso, não fosse isso, não fosse isso.